Oi gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O quarto vídeo da nossa série Amor Que Cura Eu tô falando aqui no início de todos os vídeos e vou repetir esse aqui também Assista os outros vídeos que já estão aqui no canal Tem três vídeos pra você assistir caso você não tenha assistido Caso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo agora Então procura a playlist, tá? Eu montei, criei uma playlist só pra esses vídeos, só pra essa série E aqui no box de informações também estão os links clicáveis Então é só você clicar no link que você vai direto pro vídeo, tá bom? É importante que você assista todos, de preferência, na ordem Pra que você consiga entender melhor, tá? O que eu falei já nessa série, no início, no primeiro vídeo eu contei a minha história No segundo eu contextualizei um pouco mais No terceiro eu dei dicas mais práticas E esse vídeo agora também é um vídeo bem prático Eu vou dar dicas bem claras e objetivas pra vocês Que foram dicas que eu busquei aplicar na minha vida Quando eu passei, né, por processos muito difíceis Na minha vida amorosa, como vocês sabem E eu consegui colocar em prática essas dicas E funcionaram pra mim É claro que, como eu falei no vídeo anterior Você passar por uma frustração amorosa E passar por um término de relacionamento É um processo muito delicado, muito individual E ele pode ser rápido ou ele pode ser muito lento Então eu já quero falar no início desse vídeo Pra que você não se compare, né, em relação a esse processo na sua vida Porque, como eu já falei, é algo muito particular Então, no vídeo anterior eu falei sobre as fases, né, do quando se enfrenta um fim de relacionamento Que são as fases universais que todo mundo passa E, como eu mencionei no vídeo anterior Algumas pessoas podem ficar mais tempo em uma fase do que outra Pra algumas pessoas pode ser mais lento, pra outras mais rápido É muito relativo Depende de vários fatores Da sua personalidade, do seu temperamento Do meio que você está inserido Da sua família Da sua convivência social Da sua fé Enfim, várias coisas E esse vídeo é a mesma coisa Eu vou dar aqui algumas dicas super bacanas Pra você superar o fim de um relacionamento Caso você esteja passando por essa fase Ou caso você já tenha consciência De que você deve encerrar um relacionamento na sua vida Essas dicas vão te ajudar Elas são, parecem simples Quando você ouve Quando você me ouvir falar Que você vai achar que parece simples demais Mas se você levar a sério Se colocar em prática de verdade Se dedicar e se empenhar Você vai ver muito resultado no seu processo Mas, como eu falei Também é um processo individual Essas dicas podem, por exemplo Funcionar mais pra uma pessoa do que outra Ou você pode ter mais dificuldade em uma dica do que outra Enfim, é um processo Mas o importante é que você pratique Que você tente, sabe Colocar essas dicas em prática Pra que você consiga o quanto antes Superar essa fase E lidar com ela da melhor forma possível A primeira dica é respeito ao seu tempo Isso é uma coisa que eu aprendi E que eu acho muito importante A gente se acolher nesses momentos Então, quando a gente passa por uma fase muito difícil Assim, muito delicada Como eu mencionei nos outros vídeos Que é um sentimento de luto Que uma pessoa muito importante da sua vida Está indo embora Ou você está indo embora Da vida de uma pessoa O sentimento é um sentimento muito doloroso E é importante que nesse tempo A primeira dica é você se acolher, sabe Você se respeite Respeite o seu tempo Respeite a sua dor Não tente ignorar o que você está sentindo Porque quando a gente tenta ignorar o que a gente está sentindo Os sentimentos às vezes acabam se multiplicando Dobrando de tamanho, de intensidade Fica muito mais difícil Barrer para debaixo do tapete É pior ainda Então a primeira dica é Se respeite Respeite o seu luto Respeite o seu tempo Acolha os seus sentimentos Se você se sentir triste Fique triste Sabe É um processo realmente muito difícil Então é normal que você sinta tristeza Não se sinta culpada Ou não se julgue por você estar triste Sabe Se você sentir vontade de chorar Chore Se você sentir vontade de ficar Sei lá Um pouco mais quieta Lá no seu cantinho Fique Afinal você está se acostumando Com uma nova realidade Você está saindo de um projeto Que você destine de vida E está iniciando o outro Tendo que fazer algumas mudanças Na sua vida Porque quando a gente passa Por um fim de relacionamento normal Que muitas mudanças aconteçam Que a gente tem que realinhar Projetos, objetivos Sonhos, expectativas Então é um processo Bem difícil Então a minha primeira dica é Se acolha Se respeite Dê o tempo que você precisa Se dê esse tempo que você precisa Sabe Pra você sentir as emoções Pra você sentir tudo o que você precisa sentir Pra você pensar Porque como eu falei Eu acho que quando a gente tenta ignorar Sabe A gente tenta ser forte demais Tenta não se deixar abalar Não se deixar sofrer Isso é pior Porque chega um momento Que a gente segura tanto esses sentimentos Que chega um momento Que a gente não aguenta A gente acaba explodindo E isso acaba se tornando Em situações mais sérias Como por exemplo Desenvolver crise de ansiedade Crise de pânico Ou um quadro depressivo Então quanto mais a gente tenta ignorar Os nossos sentimentos Pior a gente fica Então a primeira dica é essa Como eu falei Pode parecer muito simples Mas faz muita diferença Sabe Só que é importante Que você tenha clareza De que esse tempo De você se acolher Ele tem que ter uma data Pra começar E uma data pra terminar Não é pra você se acolher ali Se permitir ficar triste Se permitir chorar E ficar preso nisso Pra sempre Ou ficar alimentando Esses sentimentos De tristeza E sofrimento Ao infinito e além Sabe É importante que você passe Para essa fase Mas que você tenha a postura De colocar um ponto final De você chorar O que você precisa chorar De você sofrer O que você precisa sofrer De você ficar quietinha No seu canto O tempo que você precisar Ficar quietinha Mas que você Em um momento Você se levante E que você determine Não, agora é a hora De prosseguir É a hora de levantar É a hora de bater a poeira Já passou essa fase De me acolher E agora Eu quero viver algo novo Então É importante O acolhimento Mas é importante Que você seja consciente E maduro Pra delimitar Um tempo Pra que essa fase Chegue ao fim A segunda dica Que é muito importante É tire do seu campo De visão Todas as lembranças Que possam Te trazer Pensamentos A respeito do relacionamento Que acabou Eu não consigo entender isso Porque eu sou uma pessoa Que quando Eu passo por algo Tipo um encerramento Na minha vida Eu realmente Eu quero me livrar De tudo que me lembre De algo que eu me encerrei E que eu não quero mais Pensar Então eu realmente Não entendo pessoas Que ficam guardando Presentes Fotos Sei lá Qualquer coisa Que lembre O que remeta Ao relacionamento Que acabou Pra mim Isso É Isso é uma atitude De uma pessoa Que quer se causar sofrimento Então essa dica É importantíssima Se você Tomou essa decisão De terminar Ou se a pessoa Terminou com você E realmente Você tem clareza Que não tem mais volta Que realmente Não é pra ser Tire do seu campo De visão Todas as lembranças Porque isso Não vai te fazer bem Então jogue fora fotos Se você tem Peças de roupa Ou objetos Do seu namorado Do seu namorado Entregue Devolva pra ela Presentes Que você Recebeu Que vão te lembrar O relacionamento Que vão te lembrar Momentos Situações Se desfaça Desses presentes Doando pra alguém Enfim Não sei São tantas opções Que você pode Fazer Mas o importante É que você Não fique Sabe Com esses objetos Que você realmente Tire todas as coisas Do seu campo de visão Que possam te trazer Lembranças Que possam te fazer Sofrer Que possam te fazer Ficar pensando No passado Em momentos E ficar se causando Sofrimento Ou até mesmo Ficar ali pensando Ao ponto De cair Na questão Da negociação Que eu falei No vídeo anterior Então Quando a gente Tá passando Por uma situação Assim Tão delicada Que envolve As nossas emoções Nossos sentimentos É muito perigoso Sabe Você ficar Mantendo ao seu redor Objetos Que tenebrem Sabe A história O momento Porque geralmente Quando a gente guarda Um objeto Seja uma foto Qualquer objeto De lembrança Geralmente É porque remete Ao momento especial O momento bom Que aconteceu Então Automaticamente Você vai lembrar Dos momentos bons E vai começar A ignorar Todos os detalhes ruins Os detalhes ruins E importantes Que você precisa relevar Que você precisa Ele vai em consideração Sabe E aí você acaba caindo Daquela armadilha Da negociação De pensar Ai mas eu tô sentindo Saudade Ai mas Olha essa foto aqui Foi tão legal Que a gente viveu Será que se a gente Tentar mais uma vez Será que se A gente tentar Por esse caminho Pode dar certo Então É perigoso Se manter Sabe No seu campo de visão Coisas que te lembrem Um relacionamento Que já chegou ao fim E que você tem É A noção E a clareza De que Realmente É o fim Sabe Que não É o relacionamento Mais pra sua vida Que não vai mais Te fazer feliz Outra dica legal É você também Em relação A essa questão visual Que é uma questão importante Porque as nossas emoções Elas também São ligadas Com a nossa visão Com aquilo Que a gente visualiza Uma coisa legal É uma coisa legal É você também Mudar a decoração Da sua casa Do seu quarto Nem que seja só mudar Os móveis Ali de lugar Sabe Ou enfim Fazer alguma mudança Que te Te dê a sensação De que realmente Você está iniciando Uma fase nova Sabe Sempre dizem Que quando uma mulher Inicia uma fase nova Ela muda o cabelo Não sei se todas as mulheres São assim Não acho que isso é errado Acho bacana É uma forma de você Dar um pontapé inicial Numa nova fase Eu sou uma pessoa Que eu gosto muito De mudar os ambientes Então toda vez Que eu estou iniciando Uma nova fase Na minha vida Eu gosto de alterar O ambiente A parte decorativa O meu quarto Eu já mudei Decoração Várias vezes E isso é muito bom Porque Isso traz aquela sensação De que realmente Algo foi Uma fase foi encerrada E uma fase nova Está começando Se necessário Se isso vai te ajudar Faça Sabe Mude as coisas ao seu redor Compre coisas novas Mude o seu visual Tente algo novo Faça uma viagem Qualquer coisa Que realmente Te lembre Que você está Encerrando um ciclo E que você está Iniciando outro E que esse novo ciclo Vai ser muito melhor A terceira dica Também muito importante É fique perto De pessoas Que você gosta Pessoas que são Importantes pra você Não se isole Nesse momento A nossa tendência Quando a gente está Passando por um fim De relacionamento É se isolar A gente quer ficar sozinha A gente quer ficar Do nosso canto Sofrendo e tal É claro que Como eu falei É importante Essa fase inicial De você se acolher Se respeitar Ficar mais quietinho Pensar Enfim Sentir o que você está vivendo Mas também É importante Que você não se isole Sabe Que você não transforme Esse acolhimento Em isolamento Que você Se afaste de tudo De todos E fique ali sofrendo É importante É importante que você Mantenha contato E proximidade Com pessoas Que são importantes Que você De alguma forma Sejam familiares Sejam amigos Enfim Pessoas que realmente Entendem o que você está vivendo E que vão ali Te distrair E vão te Levar uma palavra bacana Pessoas que você Sente segurança Em conversar Pessoas que te deixam Confortável Sabe Nesse tempo Assim A gente não quer falar Sobre a situação Que a gente está vivendo Eu fui uma pessoa Que eu não queria Falar sobre Eu ficava mal Quando as pessoas Me perguntavam Ou quando queriam Saber detalhes Do que eu estava vivendo Porque a gente não quer Falar sobre aquilo Que está causando dor Na gente Então É importante Que você Esteja próximo De pessoas Que respeitem O teu processo Que respeitem O teu tempo E que não vão Ficar sendo invasivas Que vão ficar Te colocando Numa posição desconfortável Sabe Então assim Nessa fase da vida Eu não vou Ser hipócrita Ou mentir Para vocês Mas A gente tem que ter Um pouco de jogo De cintura Sabe De Nessa questão Da convivência Com as pessoas Porque as pessoas São sim curiosas As pessoas São sim Às vezes invasivas As pessoas São sem emoção Às vezes E você vai ter que ter Um pouquinho de jogo De cintura Sabe De lidar com isso De uma maneira Bacana Que não te deixe triste E realmente entender Que é normal Que as pessoas Tenham curiosidade Que as pessoas Queiram saber Queiram comentar Enfim Mas não deixar isso Te afetar Não deixar isso De te abalar E não deixar Que isso seja Um motivo Para você se isolar Sabe Para você se afastar Das pessoas Porque o isolamento Não faz bem É um isolamento Quanto mais tempo A gente passa sozinho E quieto Mais a gente fica Pensando ali Nas coisas que aconteceram Enfim E mais a gente sofre Então é bacana Então é bacana Então é bacana Que podem te fazer Preparadas Para esse tipo Da situação Que você está vivendo O que fazer Tem que reaprender A ser solteiro Porque geralmente Estar namorando É natural Que a gente Atreende O nosso namorado A nossa namorada Os nossos passatempos Por exemplo Vai sair passear Estar com o namorado Vai fazer uma viagem Estar com o namorado Vai fazer qualquer coisa De lazer Estar com o namorado E isso é muito legal Eu amo sair com o meu namorado Eu amo fazer Várias coisas Junto com ele Mas aí Quando a gente encerra Um relacionamento Vem essa dificuldade Porque a gente pensa Poxa Mas aqui eu vou fazer com ele Agora vou fazer sozinha Não vai ser tão legal assim E às vezes a gente É invita de fazer Alguns passeios Ir em alguns lugares Fazer algum tipo De lazer Justamente porque Vai lembrar O passado Ou as coisas Que você fazia Com o seu namorado Enfim Então É legal que você Busque novos passatempos Que você tente Coisas novas Se você nunca Por exemplo Nunca fez caminhada Tenta fazer uma caminhada Se você nunca Sei lá Viajou sozinha Tenta fazer uma viagem sozinha Primeiro que não vai ser a experiência Sabe o bacana Que você Busque Novas formas De se distrair Novas formas De aproveitar a vida Eu já falei isso Em um dos vídeos É possível Você ser feliz sozinha É possível Você se divertir sozinha É possível Você ter memórias bacanas Construir memórias bacanas Sozinho Ou com suas amigas Com seus amigos Com sua família Não necessariamente Estar junto Com alguém De forma amorosa Sabe É possível A gente às vezes Tem uma tendência A acreditar Que a nossa vida Só é completa Se a gente estiver Com alguém E não é assim Eu aprendi muito Sobre isso De que a minha companhia Também é importante Na verdade A companhia mais importante É a minha A companhia mais importante É a sua própria companhia Então nesse tempo Use esse tempo Que você está vivendo Nessa nova fase De você se redescobrir De você descobrir Novos gostos seus Descobrir novos hobbies Tentar coisas novas Seja coisa simples Por exemplo Eu nunca fui no cinema sozinha Sabe Vá no cinema sozinha Vá e escolhe um filme Vá com uma pipoca Vai se distrair Vai passear no shopping Vai fazer alguma coisa sozinha Mas não fique assim Sempre fazendo as mesmas coisas Ou evitando de fazer as coisas Porque você fazia com o seu namorado Ou com o seu namorado E agora você não está mais com ele Sabe Então procurar novos passatempos É muito importante Não fique estacionada Não fique presa lá Na sua casa Se lamentando Vai viver Vai tentar coisas novas Que eu tenho certeza Que essa busca Por novas experiências Vai te ajudar muito também E nessa busca Por novas experiências Você conhece novas pessoas Faz novas amizades E isso é muito legal Muito saudável Passar essa dica Que é uma dica também Bem importante É dedique-se ao novo projeto Pessoal Isso foi algo que eu fiz E que foi muito legal Quando eu fiquei Solteira, né Enfim Depois de muitos anos Sem relacionamento Quando eu me fiz solteira De novo E pensei Caramba Vem aquele vazio Com a sensação de Tá, o que eu faço Na minha vida agora Eu estou meio perdida Isso é normal É normal que a gente Fique meio perdido Sem saber o que fazer Aquele vazio E você se dedicar E focar em um novo Projeto pessoal É muito bacana Eu fiz isso Voltando na minha vida Profissional Eu tinha alguns projetos Antigos Que eu tinha vontade De fazer Mas que eu acabava Sempre postergando Colocando ele Na minha gaveta E eu pensei Não, vou colocar em prática Agora Eu vou fazer acontecer Vou focar Nesses projetos E objetivos novos E foi muito bacana E gente Pra ser bem sincera Com vocês Na fase Nesse um ano Que eu fiquei solteira Foi o ano Que eu mais Produzi E cresci profissionalmente Claro que eu não trabalho Sozinha Trabalho junto com a Rai Mas eu foquei Tanto assim Na minha vida profissional Que é uma coisa Que eu amo muito Eu amo minha profissão Eu amo o que eu faço Que a gente Deu saltos tão importantes Nesse tempo A gente conquistou Coisas tão importantes Crescemos de uma maneira Tão importante E porque eu foquei Porque eu olhei Pra essa fase Da minha vida E pensei Cara, eu vou fazer Algo útil Dessa fase Nesse momento Que eu estou vivendo Então eu foquei muito Na minha vida profissional Então você pode focar Também na sua vida profissional Ou na sua vida Por exemplo De estudos Sabe Estudar algo novo Tentar um concurso Tentar uma faculdade Sei lá Tantas coisas Que você pode fazer Ou simplesmente Algum projeto seu De ambos Que você tinha Desejo de realizar Busque realizar ele agora Sabe Que você vai ter Esse tempo sozinha De realmente Colocar em prática Aquilo que Muitas vezes A gente acaba postergando Justamente por a gente Se dedicar muito A outra pessoa Sabe Não que isso seja Algo ruim Não que relacionamento amoroso Seja algo Que nos impeça De fazer projetos Acontecer Mas vamos ser sinceros Quando a gente Está com alguém A gente acaba Tendo mais projetos Em conjunto com a pessoa Do que projetos individuais Então é legal Que nessa fase Você realmente Foque nos seus projetos individuais Sabe De fazer algo Que você sempre quis fazer De focar Em um objetivo específico E colocar como meta Sabe Nesse tempo Isso vai te ajudar muito Vai te mostrar Que você é capaz De fazer coisas Muito bacanas Sozinha Ou sozinha Que você é capaz De fazer projetos Acontecerem De que a vida Continua Sabe Apesar de toda dor Apesar de todo sofrimento Apesar de toda frustração Coisas bacanas Podem acontecer E você pode Fazer acontecer sozinho Então Estabeleça Um novo projeto Vai lá Analisar Todas as suas ideias Que estão esquecidas E coloque em prática Que eu tenho certeza Que vai te fazer Muito, muito, muito bem E vai te ajudar A superar essa fase Que você está vivendo Sexta dica Que é uma dica Que eu falei Na verdade já No vídeo anterior Mas eu vou repetir aqui também A sexta dica é Não tente iniciar Um novo relacionamento Assim Tipo Forçar a barra Sabe Tem pessoas que não conseguem Ficar sozinhas Pessoas que não conseguem Aceitar a solteirice Aceitar A fase de estar sozinha Sabe E sempre estão Nessa busca cansativa E exaustiva De encontrar alguém Toda pessoa Que ela olha na rua Ou Primeira pessoa Que ela conversa Troca algumas palavras Ali no dia Ela já acha Que é o amor Da vida dela Que ela tem chance De casar De namorado De namorar Sei lá Então Acaba virando Realmente um ciclo Vicioso De você sempre Acreditar Que você precisa Que você precisa Estar com alguém Sabe Então Não tente Encontrar uma pessoa De forma forçada Sabe Ficar Literalmente procurando Sabe Alguém Porque quanto mais você procura Mais você provavelmente Vai se frustrar Porque um relacionamento Saudável Verdadeiro Que é pra ser Ele não acontece Assim Sabe Eu acredito em um Deus Que faz as coisas perfeitas Um Deus que tem um tempo perfeito Um Deus que tem um método perfeito Um Deus que trabalha na nossa vida Como se fossem engrenagens Que elas nunca saem Do lugar Que elas trabalham juntas De uma forma perfeita Sabe Não existem erros Nos planos de Deus Então quando a gente fica Desesperadamente procurando Por alguém Procurando por um relacionamento Daquele desespero E tal É como se você estivesse Tentando forçar alguma coisa Que tá fora Do projeto de Deus Pra tua vida Sabe Então Se você está passando Por um fim de relacionamento Não sei quanto tempo Faz Ou se é incente Ou se já faz tempo Mas Respeita esse tempo Sabe Aceita a tua solterice E não fique forçando as coisas Não fique procurando Sabe Por estar com alguém Por conhecer alguém Acredite que o que é seu Vai chegar na sua vida No momento certo Da forma certa E você vai sentir Quando a pessoa chegar Porque quando chega É diferente Você consegue identificar Quando De fato Algo O que é pra acontecer Está acontecendo na sua vida E fora que Quando você busca demais Por isso As chances de você se envolver Com pessoas erradas São muito grandes Quando você está buscando Por algo Como eu falei Qualquer pessoa você acha Que é pra ser Entendeu E a chance de você Se machucar muito É enorme Então Se poupe E se cuide Sabe Não fazendo isso com você Não se expondo Dessa forma Ao ponto de se causar mal Porque quando a gente age Por impulso Por desespero Na maioria das vezes A gente se causa mal Então A minha dica é Não busque Não saia já saindo Desesperada Desesperada Atrás de um relacionamento Viva o seu processo Da forma certa Não pule etapas E acredite que O que é pra ser seu Vai chegar até você Então É isso E a última dica Também que tem ligação Com essa dica É Conheça pessoas novas Lembrando que Conhecer pessoas novas Não é Tentar um novo relacionamento E ficar desesperada Atrás De conhecer alguém Pra namorar Conhecer pessoas novas Significa apenas Conhecer pessoas novas Fazer novas amizades Isso é muito bom Buscar um novo relacionamento Logo após o término Como eu falei no outro vídeo Curar um amor Com outro amor Não é bom Mas isso não significa Que você tem que se isolar E não conhecer mais ninguém Não fazer nenhuma amizade Nunca mais sair de casa Não socializar Entendeu? Você precisa ter essa maturidade De você realmente Conhecer alguém Simplesmente Pra conhecer Pra fazer Sabe Uma nova amizade Pra compartilhar Experiências Pra conhecer coisas novas Aprender coisas novas Não necessariamente Com sempre o objetivo De iniciar o avançamento amoroso Então é bacana Porque quando a gente Conhece pessoas novas A gente conhece novas realidades A gente troca experiência Troca ideia Muitas vezes Conhece novos lugares Então isso é muito bom Isso ajuda muito A superar essa fase Que é tão difícil Que é a fase Do término de avançamento De romper Uma história Com alguém Então Façam novas amizades Mas não force Também Não Sabe Saia caçando pessoas Pra você conhecer Ou pra você sair Pra você Sei lá Ter algum tipo De contato De experiência Porque isso também Não vai te fazer bem Deixa a tua vida fluir Sabe De uma forma De uma forma natural Sabe E como eu falei Se você seguir Todas as etapas Certinho Por exemplo Se você se permitir Descobrir novos hobbies Estar mais com as pessoas Que você gosta Naturalmente Você vai acabar Conhecendo novas pessoas Sabe Então uma fase Acaba completando a outra E assim O tempo vai passando Você vai se curando Aos poucos E vai chegar um momento Que você vai Olhar pra você E vai pensar Caramba Eu tô bem Sabe Passou pela fase Passou pela dor Tô seguindo minha vida Coisas novas estão acontecendo Porque quando você fica parado Estacionado A tua mente O teu corpo As tuas emoções Os teus pensamentos Eles vão focar No que está acontecendo De ruim E quando você se esforça Em se movimentar Sabe Em sair daquele estado De inércia E fazer algo Nem que seja Como eu falei Dar uma volta na rua Ir no cinema sozinho Conversar com a sua amiga Sei lá Iniciar um novo hobby Um novo esporte Fazer uma viagem Alguma coisa Quando você se esforça Em fazer essas coisas Que parecem pequenas Mas que na verdade não são Você acaba Naturalmente Fazendo a tua vida fluir E esse fluir Faz novas coisas Irem acontecendo E essas novas coisas Acabam Curando você Então É importante Que você Leve tudo Que eu falei Em consideração Como eu falei Pode parecer simples demais Ou Sabe Óbvio demais Mas faz toda a diferença A postura Um posicionamento De querer Mudar Querer fazer algo novo Querer fazer uma nova fase Se iniciar na sua vida É o primordial É o que você precisa Força de vontade Força de vontade Faz tudo dar certo Aqui nesses vídeos Eu tenho falado Para vocês Contado as minhas experiências Talvez de uma forma Mais superficial Do que eu gostaria É que é muito difícil Estar na internet Falando sobre algo Tão delicado É difícil Para mim Abrir um assunto Tão difícil Sabe De uma forma Tão exposta Porque eu sei Que são milhares De pessoas Que estão me assistindo Mas eu quero Ser bem sincera Com vocês E falar Que tudo que eu vivi Foi muito 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 Difícil Vocês não tem Noção Da profundidade Que eu vi Realmente Foi algo muito sério Por N motivos Por N fatores Foi um prazo Extremamente longo Doloroso A minha mãe Eu acho Que é a pessoa Que mais sabe O quanto foi terrível Tudo que eu vivi E eu consegui Superar Sabe Gente Eu consegui Fazer a minha vida Fluir Não foi fácil Não foi leve Não foi Tranquilo Mas eu me dediquei Sabe Eu me dediquei Realmente Me levantar Todos os dias Me levantar Pensava Não Eu vou fazer Meu dia acontecer E assim Eu fui Passo por passo Dia após dia Fui me reerguendo Me reerguendo Me reerguendo E quando eu atingi O meu nível De Satisfação Pessoal Que eu olhei Pra mim E falei Caramba Eu tô feliz Com a vida Que eu tô Sozinha Foi quando Algo novo Chegou até mim Foi quando Meu namorado Chegou na minha vida De uma forma Completamente natural Contamente inesperada Improvável Então foi Literalmente algo Que eu não busquei Que eu não procurei Que eu não forcei Ele simplesmente Chegou até mim Porque em primeiro lugar Eu consegui Ficar bem sozinha Então Eu lembro Que Algum Acho que foi Uma semana Ou duas semanas Antes de eu conhecer Meu namorado Eu tava lá Na casa da Raiane Em Curitiba E eu falei pra ela A gente tava sentada Na sacada Conversando E aí eu falei pra ela Eu falei Ai eu tô tão feliz Eu tô tão bem Eu acho que eu tô Na minha melhor fase Falei assim pra ela E já fazia um ano Que eu tava solteira E eu falei Eu acho que eu tô Na minha melhor fase E realmente eu tava Tão feliz Sabe Tava tão leve Tava tão satisfeita Com a minha vida Com o meu trabalho Com as minhas experiências Com as coisas que estavam Acontecendo no meu dia a dia E aí logo em seguida Eu conheci Uma namorada Como eu falei De uma forma super natural E diferente E inesperada E ali eu vi Como a vida flui Quando a gente Vive da forma certa Sabe Quando a gente foca Nas coisas certas Quando a gente Se permite viver De uma forma leve Sem forçar barra Sem insistir Sem dar muro Em ponta de faca Sabe As coisas acontecem Então Esse vídeo É um vídeo Como eu falei Mais prático Mais objetivo Mas muito 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 importante Eu espero que tudo Que eu falei aqui Tenha esse loot pra vocês Que ajude vocês Se você tem alguma dica Que funcionou pra você Comenta aqui embaixo Pra outras pessoas lerem E colocarem em prática também Eu acredito que Experiências São muito importantes Compartilhar experiências São muito importantes Porque outras pessoas Às vezes Podem se identificar Muito mais com o comentário Que você fez Do que com todo esse vídeo Que eu gravei Então compartilhem também A história de vocês O que vocês aprenderam Que eu tenho certeza Que vai ter muitas pessoas Lendo aqui os comentários E temos mais um vídeo O próximo vídeo Que vai ser o quinto É o nosso último vídeo Da série Então não deixe de assistir Vai ser um vídeo Muito especial também Um vídeo pra fechar Assim essa série Que eu tô planejando E acho que vocês vão gostar muito E é isso Obrigado por ter assistido Até aqui A gente se vê No próximo vídeo Um super beijo E até lá Tchau 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 Tchau